Nesse vídeo eu vou te mostrar um novo aplicativo que foi lançado aí ó, esses dias tô utilizando e tô ganhando dinheiro. Vou deixar aí do lado a prova de pagamento do último saque que eu fiz. Essa plataforma paga via Pix e tá pagando muito rápido. 5 minutos, 10 minutos o valor tá na sua conta, top demais. E como é uma plataforma nova, tá muito fácil ganhar dinheiro. Na última vez que eu utilizei essa plataforma, eu ganhei mais de 30 mil reais. Tem o vídeo aqui no canal, mostrando na prática como que é. Eu tava com 2 mil e poucos reais dentro da plataforma, consegui fazer mais de 30 mil. Foi top demais. E hoje, vamos ver quanto que eu consigo fazer aqui nessa plataforma. Vou mostrar pra vocês a estratégia que eu utilizo. Nas plataformas que eu divulgo no canal, a estratégia que eu uso tá funcionando direitinho. Então é só você replicar aí se você quiser também. Bora lá plataforma e bora ganhar dinheiro. Bora lá então pessoal, bora lá. Vou deixar o valor de 20 reais mesmo, deixar o modo tubo ativado. E bora ver quanto que eu consigo fazer hoje, né. Essa é uma plataforma aqui muito top pessoal, top mesmo. Ela é recente e eu já tô ganhando uma grana legal com ela. Esse joguinho aqui ó, eu não jogava ele antes não. Depois que eu descobri ele aqui e comecei a ganhar dinheiro, eu brinco pra caramba nesse jogo aqui. Ó, caiu 3 wields né, mas não caiu um do lado do outro. Se fosse do lado do outro, seria top demais. Bom, então. Logo iniciar. Ó, deixa eu colocar aqui no automático, 10 uma vez. E deixar aí ó, beleza. Vamos ver. O objetivo é buscar um mega win, né. E bora lá então. Referente ao valor da banca que eu tenho, né. Eu tô começando com o valor mais baixo. Então por quê? Porque aí ó, eu rodei as 10, não deu. Agora eu aumento pra 30 e vou rodar 10, ok. É isso aí. Essa é a estratégia que eu vou utilizando. Da mesma forma que você for aumentando, você vai aumentando de acordo com a sua banca, né. Vamos ver. O que que vai dar aqui? 600 reais. Ó, galera, eu tô com lucro pouquinho. Pequenininho o lucro. Mas recuperei aquilo né, que eu tinha perdido. Ok, então vamos lá. O objetivo é buscar aqui pelo menos uns 200, 300 reais de lucro. Vamos ver se eu consigo esse valor. Vamos novamente aqui. Deixando 30. Ó. 18 reais. Vamos ver. Quando cai tudo completo é muito bom. Ó. Ó, vamos ver o que que vai dar agora. 150. Beleza. Ó, praticamente no 0 a 0 por enquanto, né. Vou aumentar aqui para 36. Ok. Vamos colocar 10 rodadas. E deixar aí. Vamos ver. Ó, perceba que tá caindo bastante, igual, mas não tá dando sequência, né. Então o certo é ter que dar sequência. Ó, de novo. Bora lá então. Mais 10. Se esse não der, eu vou subir o valor novamente. Ó, 57. Eu tô com valor alto assim, pessoal. Quem assistiu os vídeos anteriores, viu aí o valor que eu ganhei na plataforma. E eu tava com 2 mil e pouquinho dentro da plataforma e ganhei mais de 30 mil reais. Foi muito top. Só você voltar os vídeos para trás aí que você vai ver. Vamos lá então. Vamos fazer com 50 agora, né. E eu tô trabalhando só com lucro, pessoal. Só com lucro que eu ganhei. Vamos ver. Vamos ver. Tinha que estourar uma carta aí, né. Aí seria top. Vamos mais 10 novamente. Bora lá. Tem gente que fala assim, ah, com banca alta é fácil. Gente, banca alta, banca baixa, a estratégia é a mesma. Não muda, viu. Banca, você vai aumentando ela ao longo do tempo. E se der sorte também de acertar uma como eu acertei aqui, aí os ganhos é muito bom. Beleza. Vamos mais 10. Vou insistir aqui nos 50. Ó, até agora nada, né. Ó, 50 ganhei uma rodada. O que eu vou fazer agora? Aumentar para 90. Isso, eu tenho saldo aqui disponível, então vou aumentar. Beleza? Ó, 900 essa agora, hein. Se acertar uma boa aqui, vai ser bom. Ó, 450. Beleza. Ok, 180. Então, ó. Primeiro que eu aumentei o valor, os ganhos também aumentam. Agora eu vou subir para 100. Vamos ver aqui. Então, mil reais essa, né. Ó, 200. Ok. Nada. Caiu o multiplicador. Multiplicador. Ó, o outro. 60 reais. Pouco, né. É nada. E, ó. Vamos lá, então. Mais uma vez aqui. Vou colocar 30 rodadas agora. Vamos ver. Vamos ver se ele vai comer as rodadas tudo. Ó, 60. 60. Ah, assim não vai dar nada. Multiplicador, né. Ó, o outro multiplicador. 200 reais. Então, o que eu estou ganhando aqui não está compensando o que eu estou perdendo, né. Eu estou com uns 4 mil negativo, mas o meu saldo é alto. Ó. Quase deu uma sequência ali, hein. Só 60. 3 multiplicador. O outro multiplicador. Vamos lá, então. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma doideira aqui agora. Porque eu acredito que vai dar boa. Vou fazer com 200. Ok. Vou colocar aqui. 10. Isso aí. E bora lá, então. Agora eu acredito que vai dar uma boa. Porque como eu já perdi muito. Então, possivelmente pode dar um ganho legal. Essa é a probabilidade. É sempre essa a probabilidade. 13 e 20. Você vai perdendo muito. A hora que você ganha também. Você ganha uma cacetada só. Beleza. Vamos 10 novamente. Ok. Vamos lá. Ó. Está demorando hoje, hein. Tem dia que é bem rápido. Olha ali para você ver. 1400. Está vendo? Então, já está começando. Está querendo ir, né. 240. Beleza. Vamos mais 10 aqui. Ok. Ó. É isso aí que eu queria. É isso aí que eu queria. Vamos ver agora. Será que vai completar? Completou. Completou. 600 vezes 10. Vamos ver que valor que eu chego agora. Eu acho que vai ser 6 mil, hein. Olha aí. Olha aí. Hum. Aí sim, hein. Deixa eu ver. Ah, mas ainda não recuperei. Está vendo, galera? Ainda não recuperei. Então, eu vou voltar aqui para 100. Então, mas virei. Deu um grande ganho. Só que como eu perdi muito, não recuperei, né. Opa. Acabei cancelando aqui. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Ó. De novo. De novo. Ah. Agora vai. Agora sim. Agora sim. Eu vou ficar com lucro. Aí, ó. Top. Top, top. Ah, ainda não fiquei no lucro ainda? Eita. Tá bom. Tá bom. Tá de boa. Tá de boa. Tá indo. Vê que tá chegando. Começaram os ganhos melhores aqui, né. Começou melhor ganhar mais aqui. Vamos lá. Então. Virei, ó. Você vai recuperei tudo aquilo que eu perdi. E agora eu tô jogando mais. Então, se eu acertar por agora, o lucro vai ser muito alto. Ó. Sessenta. Ó. Podia vir mais uma carta, né. Aí, completar tudo. Aí, ia dar um ganho legal. Ok. Ó. Tá caindo multiplicador. Opa. O que que é isso? Oxi. Quanto que vai dar agora aqui? Rapaz. Ó. Já tô no lucro. Passou de quatro mil. Caramba. Cinco mil e quatrocentos. Super mega ganho. Que top, galera. Que top. Até rodou umas aqui. Olha pra você ver. Quase cinco mil reais de lucro. Um lucro muito bom. Muito bom mesmo. Top demais. Viram aí, pessoal? Dá pra ganhar dinheiro, sim. Dá, sim. Só que você tem que ter paciência e tem que ter estômago, né. Vocês viram aqui o valor aqui que eu fui perdendo, perdendo, perdendo. Então, eu tive paciência, mantive a minha estratégia, a mesma estratégia que eu uso em todas as plataformas que eu mostro aqui no canal. Se a minha estratégia, que é se eu perguntar aí, tem gente que pergunta, ah, sabe, sua estratégia, ela funciona em outras plataformas? Funciona nas que eu uso. Nas outras, eu não sei. Então, eu tenho que testar pra ver se funciona. Eu mantenho a minha estratégia e vejo aí, ó, quase cinco mil reais de lucro. Top demais, né, pessoal? Eu vou fazer um saque aqui, vou fazer um saque legal na plataforma aqui de mais de mil reais. Vou cortar o vídeo agora, volto com a prova de pagamento em quanto tempo pagou. Olha aí, pessoal, como é uma plataforma nova, tá aí do lado da prova de pagamento, pagou em menos de 30 minutos. Foi 20 minutos aqui, alguma coisa aqui, mas foi menos de 30 minutos. pagamento muito rápido mesmo, pagamento feito via Pix. É uma plataforma nova e eu sempre falo, quando é plataforma nova, paga muito rápido e é fácil pra ganhar dinheiro. Mas você precisa ter paciência, assim como eu tive aqui. Lembrando que o valor que eu fiz é mais alto, mas se você começar com a banca baixa, comece com valores mais baixos também e usa a mesma estratégia. O link pra você gastar no primeiro comentário fixado, vai estar escrito o link de cadastro. Você vem com uma página semelhante a essa, só você enrolar aqui até o final e clicar cadastro-se aqui. E aí você faz o cadastro na plataforma e bora ganhar dinheiro. Também aqui abaixo eu vou deixar o link do canal do Telegram. Lá eu publico novidades, plataformas de cadastro e ganho, provas de pagamento e muito mais. Entra lá que é gratuito. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um abraço e falou!